Nossa, você está muito ombruda, o seu seio ficou muito grande para o seu corpo. Nossa, seus seios são muito estranhos. Manda toda vez. Muito estranhos, grande demais, parece duas mãos. O médico não soube fazer a cirurgia, não. Na real, ficou muito esquisito seu seio. Você vive em um relacionamento cabezinho, isso sim. Acho a Rafaela ainda muito talarica, velho. Eu tenho muito ranço, velho. Olha o que falaram, né? Tá tampado aí, mas vocês devem entender. Oi, gente, aqui é a Rafa e esse é mais um vídeo do canal. Galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. Tô meio triste agora, nesse exato momento, porque vai fechar as coisas de novo aqui em Londrina. E eu só espero que tudo isso passe logo. Meu Deus do céu, se Deus quiser, Senhor, abençoa meu pai. E é que eu não gosto, gente. Me deixa mal isso, entendeu? É qualquer uma de ver as pessoas mal e ver tudo fechado, me dá agonia. Não gostava nem de feriado. Não gosto de feriado, não gosto. Ainda mais fechado, assim, no dia a dia. Me dá um desespero, não sei. Me sinto presa. Enfim, só um desabafo. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo um pouco... Não chato, tipo assim. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu não gosto de fazer isso. Mas tinha muita gente pedindo pra eu fazer esse vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês também um lado que tal... Vocês sabem que acontece, mas que um lado que eu nunca mostrei, entendeu? De pessoas que esquecem que nós somos seres humanos. Eu sou uma pessoa, de verdade, eu ligo zero pra essas coisas. Tipo, eu sei quem eu sou, eu sei do meu relacionamento, eu sei da minha essência, eu sei do meu jeito com isso. Eu sei tudo, entendeu? Então eu fico de boa. Só que tem comentários que são um pouco... Tipo, todos esses comentários negativos são chatos, óbvio, entendeu? E de alguma forma ou outra, não é uma coisa que vai, tipo, agradar a pessoa. Não vai deixar a pessoa feliz, entendeu? E hoje eu vou reagir e mostrar pra vocês alguns comentários. Mas eu já vou falar disso. Antes de começar o vídeo, por favor, me ajudem. A gente deixa muito like nesse vídeo. Compartilha o canal com todo mundo aí. Já vai compartilhando com os amigos, com as amigas, com todo mundo. Tá? Me ajudem aí. E estamos rumo a 2 milhões. E, gente... Regaça de comentário. Lembrando que sai vídeo aqui no canal toda terça, quinta, sábado e domingo, às 11 horas da manhã. Tá bom? Não perca nenhum. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Mais uma coisa. Deixe ideias de vídeo aí nos comentários. Tudo o que vocês quiserem. Vou estar lendo. Se vocês não estão deixando ideias de vídeo. O que vocês querem, tá? Vocês reclamam, tem gente que reclama. Mas não deixa ideia. Então, deixa o que quer, entendeu? Se não tá gostando desse conteúdo, fala o que vocês querem. Porque eu preciso saber o que vocês querem. Semana que vem, talvez, né? Se não fechar lá também. São Paulo. Eu vou fazer o meu cabelinho. Mais uma coisa. Deixa eu falar com vocês aqui. É... Não, nada não. Tô zoando. Tô bugada, gente. Tô bugada. Não tem informação na minha cabeça. Galera, então bora começar o vídeo? Que parte. Então, vamos começar. Aconteceu hoje uma situação, mas tipo assim, não foi um dos mais pesados. Antigamente, na época que eu gravava com o resenso, gente, essa época foi a que eu mais sofri haters. Puxaram de falar a rica. Ainda me chamam. Eu namoro. Enfim, nada a ver, tá? Então, eu sei. Por isso que eu não ligo. Mas eu acho muito pesado as coisas que as pessoas falam, sabe? Tipo, meu Deus, que ódio gratuito é esse, gente? O que tá acontecendo? Você tá com algum problema? Tipo isso. Ó, ele vai colocando aqui do lado pra vocês verem. Hoje, é que eu não tenho print das coisas. Eu não gosto de ficar tirando print de coisa ruim, entendeu? Então, eu peguei os meio que recentes, assim. É... Mandar. Essa menina mandou. Eu não vou colocar nome pra, tipo, também não expor, porque eu não gosto dessas coisas. Mesmo que a pessoa tenha falado merda pra mim, me xingado. Não gosto. Não vou fazer igual eu. Eu não vou retribuir o mal com o mal, né? Mas é isso que eu aprendi. De novo com esses shorts. Credo, fia. Primeiro. Eu sou uma pessoa, e sim, eu estou de novo com esses shorts. Inclusive, gravando vídeo com esses shorts. Gente, sou uma pessoa que não tem... Minhas roupas não são descartáveis. E dinheiro, assim, né? Não é andar na árvore, né? Pra gente... Nossa, usei uma roupa, eu jogo a fora, eu compro a outra. Não, eu tenho máquina de lavar na minha casa. Eee... Eu não quero fechada, tá? Pelo amor de Deus. Mas, gente, olha isso. Nada a ver, né? Tipo assim, eu vou usar o short só uma vez. Eu tenho uma pira de quando eu gosto de uma coisa, eu uso sempre. Até eu enjoar. Entendeu? Eu tenho mais, óbvio. Mas, tipo... Enfim, também não tem que dar explicação. Mas, nada a ver, né? Nada a ver. É, gente, não estou fazendo pra brigar com ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Só estou mostrando pra vocês o que a gente recebe. Porque as pessoas esquecem que a gente... Que nós somos pessoas reais, entendeu? O povo esquece, eu acho. Vixe, vai ser difícil. Porque eu falei que minha meta... Falei no Insta que minha meta era... Ah, inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir. Porque é o que eu preciso. Me ajudem a bater. E vamos provar pra essa pessoa que não vai ser assim, se Deus quiser. Vai lá me seguir no Instagram. Eu é a Rafaela Souza com dois L's. Vixe, essa vai ser difícil. Porque eu tinha falado no Insta, lembrei. Ó, eu tinha falado no Store que a minha meta precisando era bater 2 milhões. Dessa pessoa comentou. Vixe, vai ser difícil. Faz tempo que não sai do 1.5 milhões, hein? Muito metida. Como que a pessoa sabe? Eu... Deixa eu contar pra vocês uma história. Outro dia eu conto pra vocês melhor. Mas eu... Eu orava muito por isso. Eu fazia meu trabalho. Eu tinha 4 mil seguidores antes de entrar no Rezende. Pra gravar com ele, né? Muitas pessoas falavam muito mal de mim. Muito mal. E eu tava orando muito por isso, entendeu? Tipo assim, meu, quando é pra ser? Quando é pra acontecer? Quando Deus permite na tua vida? Quando você tá preparado? Ele vai fazer independente. Se Deus quiser me deixar com 10 milhões amanhã... Pra 20 milhões amanhã? Ele pode, entendeu? Não é assim, gente. Tipo assim, eu faço meu trabalho. Eu faço tudo. Eu tinha 4 mil seguidores. No outro dia, eu tava com 20 mil. Por quê? Deus usou o Pedro pra me dar oportunidade. E ele faz essas coisas. Ele usa as pessoas. Ele faz situações. Gente, como é que uma pessoa fala isso, hein? Eu, hein? Não sabia que ela era Deus. Ele, né? Foi um menino. Ele era Deus, não. Mas tá bom. Metida, gente. Nossa. Não me conhece real. Enfim, próximo. Ó, essa pessoa falou duas vezes. Mas tampa o nome. Nossa, você está muito ombruda. O seu seio ficou muito grande pro seu corpo. Nossa, seus seios são muito estranhos. Manda toda vez. Muito estranhos. Grande demais. Parece duas mãos. O médico não soube fazer a cirurgia. Não. Então, na real, ficou muito esquisito. Se eu fosse... Meu Deus, minha filha, cadê as vírgulas aqui? Gente, eu pedi o meu peito marcado. O médico falou que não seria possível. Mas, enfim. Eu pedi assim. Eu queria que ficasse assim. Eu queria que ficasse assim. Uma grande marcada. E pior que ele... É que é na luz ele ficar mais marcado. Entendeu? Mas, tipo assim, pessoalmente ele é super de boinha. Mas, enfim. Galera. Eu tenho que estar feliz comigo. Eu tô amando o meu peito novo. Entendeu? Eu tô amando mesmo. Amando mesmo. Faz seis meses que eu fiz, né? Amando muito. Entendeu? Tipo, eu fiquei muito feliz. Era o sonho da minha vida. Eu realizei. Então, tipo, meu. Não dá bem, entendeu? Isso é isso. Essas pessoas... Não sei o que acontece. Mandaram mais um aqui, ó. A Lipo já perdeu o efeito. PS. Aceitem e defessem bem antes de arriscar a vida de fazer a cirurgia. Isso aqui, a segunda parte, eu concordo. Você tem que pensar muito bem. Porque não é uma coisa de, tipo, ai, vou lá tomar um sorvete igual isso. Não. É uma cirurgia, entendeu? Mas, a Lipo já perdeu o efeito? Como assim? Então, gente. Vocês não estão vendo direito. Não fala nada. Tô treinando. Tô mantendo. O que já perdeu o efeito, gente? Ai, meu Deus do céu. Imagina se não tivesse perdido, né? Daí ia estar bom, hein? Esse aqui, a gente vai ter que arriscar. Mas, olha aqui, gente. É um perfil fake. Essa... Não. Eu vou ter que falar agora. O que aconteceu em lives que eu fazia com a Camila? Vários perfis fakes que entravam lá pra gente, pra tentar falar mal da gente, né? Mas, gente... Como... Eu acho uma... Isso, uma coisa que a pessoa... Olha o que falaram, né? Tá tampado aí, mas vocês devem entender. A pessoa criar um perfil fake pra ir lá xingar a outra... Meu, primeiro que ela não tem coragem de falar na cara. Outra. Ela não tem o que fazer. Da vida, minha filha. Tem bastante coisa pra fazer aqui. Se você quiser, você vem aqui... Trabalha de graça pra mim. Porque, já que você tá com tanto tempo aí pra falar mal, fazer coisa ruim pros outros. E fazer... Fazer um perfil fake pra falar mal. Se eu só falar bem, pra ajudar tudo bem. Falar mal ainda... Nossa, você tá com bastante tempo. E você me ama demais, hein? Você... Conseguiu perceber, gente? Quando a pessoa fala muito mal de você, é que ela tem uma admiração por trás. Ela tem uma admiração. Vocês não percebem, vocês não sabiam disso? Eu já percebi isso. Várias pessoas. Enfim. Bora pra mais uma. Mais uma. Essa foi de uma menina que me conhece de longe, aqui da cidade. Você vive em um relacionamento abusivo. Isso sim. Já vamos colocar junto com outra aqui. Gente, essa menina tá vindo em um relacionamento abusivo. Esses dias é que eu tô sem print aqui. O povo começou a me xingar falando que... Por causa de ciúmes. Eu vivi em um relacionamento abusivo por causa de ciúmes. Gente, eu não sabia que agora tudo, tipo assim, a pessoa não pode mais ter ciúmes porque ela vive em um relacionamento abusivo. Eu tava falando com a Laís sobre isso, porque eu vi ela postando. Eu fiquei, tipo... Meu... Ciúmes é uma coisa normal. Porque não pode até ser um absurdo. E outra... Tipo, as pessoas estão dentro do meu relacionamento pra saber. A gente namora em três. Eu entendo. Eu sempre falo. Eu entendo a preocupação. Eu agradeço o carinho de vocês. Mas, tipo... Quem fala que não... Ciúmes também é abusivo. Tudo é abusivo. Agora eu nunca vi isso. É... Nunca namorou. Sei lá. Tipo, meu... Eu não sei. Eu não conheço nenhuma relação que tenha zero ciúmes. Tipo assim, minha pessoa... Sei lá. Alguém tá dando em cima do seu namorado. Na cara dura. Você não vai ficar brava? Tipo, você vai dar... Ai, meu... Que lindo. Falei que tá lindo. Você não vai ficar brava? Ah... Me poupe, né, gente? Me poupe. Isso aqui eu recebi há muito. De... Ai, você é ridícula. Ridícula por quê? O que eu fiz? Tipo, meu... Tem que ser o mais legal e mais mostrar o meu jeito possível. Tipo, o que eu tô fazendo pra você? O sorriso forçado, hein, Fia? Ou o sorriso forçado. Não sei como ter coragem ainda de postar forçando. Simplesmente ridícula. Gente, eu acho que eu dou risada com essas coisas. Eu morro de dica essas coisas. É muito nada a ver, né? Gente, por que que a pessoa... Sei lá. Será que ela tá mal com ela? Entendo. Eu acho engraçado essas coisas. Porque realmente acho que as pessoas falam... Ah, acho que é uma pessoa de mentira ali atrás da tela. Vou falar o que eu quiser. Mas tem que ter... Eu falo, gente. O povo fala... Nossa, mas eu só gravo filmar. Tem que ter... Tem que ter muita cabeça. Se você for ligar pra tudo que o povo tá falando aqui, é tenso, hein? Eu tô a própria Barbie. É que eu falei, né? Eu não acho, não. Tá bom? Se você não acha opinião, você fala... Eu acho, sim. Meu, cada um tem sua opinião legal. Bacana. Você tem sua opinião. Eu tenho a minha opinião. Mas você não precisa querer, tipo assim, metralhar a pessoa porque ela não tem a mesma opinião que você. Imagina se todo mundo pensasse igual. Ia ser péssimo, entendeu? Tipo, mas respeite a opinião do outro. Eu acho isso, entendeu? A pessoa que quer brigar com você, querendo te obrigar a aceitar a opinião, tipo, te obrigar a ter a mesma opinião que ela, é muito nada a ver. O importante é você respeitar a opinião do outro. Isso aí eu concordo daí. É que agora, gente, eu perdi. Mas eu tô recebendo muito porque agora eu emagreci bastante, mas eu não tô tendo aqui. Emagreci bastante. E várias pessoas, tipo, comandando. Ai! Várias pessoas comandando, tipo assim, nossa, você tá muito magrela. Gente, eu fiz uma cirurgia, emagreci. E se eu tô gostando assim, qual o problema, entendeu? Se eu tô muito forte é porque eu tô com perna de homem. Já recebi essa também várias vezes. Se eu tô muito magra é porque eu tô muito magra. Mas de magra eu tô recebendo perna de homem também. Mas... Ah, outra que eu recebi bastante, ó. Vou até mostrar uma parecida. Rafa, não é por nada não. Mas acho você muito falso com a Ana Moscone. Que eu, tipo, tenho inveja. Gente, a gente tá de burra gravando junto. Tipo, o povo nem sabe, entendeu? Tem muita sapira. E olha quanto tempo já passou das coisas, né? Ai, galera. Ah, afinal, aguenta essa Rafa. Roubou o namorado da amiga e acho que tá bonito. Gente, roubou o namorado de amiga. A gente conversa... Vai sair um vídeo, inclusive, da gente falando sobre isso. Na época que eu reentrei lá, eu não conhecia eles. Não era amiga de ninguém. Eu fiquei amiga depois, entendeu? Aqui, mas eu também odeio essa menina. Nem sei porque assisto os vídeos dela. Gente, por que que as pessoas odeiam sem conhecer? Uma coisa que eu falo, eu não falo mais. Eu não gosto dessa pessoa. Porque eu não falo sem conhecer a pessoa. Eu não falo sem conhecer. Porque eu tenho que... Pra você falar uma coisa de uma pessoa, você tem que conhecer ela, entendeu? Uma coisa que também me mandavam bastante. A Rafa já tem 18 anos, já é maior de idade. Não sei porque os pais dela tratam ela como criança. E não sei porque que eu falo mamãe e papai. Aqui, ó. Mamãe e papai é a pior forma que ela fala. Não é mais criança. Gente, é um gesto de carinho que eu chamo. É um costume que eu tenho. Entendeu? Ai, galera. É cada coisa. É cada coisa. Acho a Rafaela ainda muito talarica, velho. Eu tenho muito ranço, velho. Talarica, gente. Talarica por quê? Talarica quando você é amiga da pessoa. E vai lá roubar o namorado dela. No caso, ninguém tava namorando. E eu não era amiga de ninguém. Eu fiquei amiga depois, como eu já falei. Mas, gente. É isso que eu não entendo. Tipo assim. Vocês viram em vários. Eu realmente não ligo. Porque eu sei o que que realmente aconteceu. Eu sei do meu jeito. Eu sei da minha vida. Eu sei de tudo. Mas eu fico de cara, assim. Com as coisas que eu recebo. Meu Deus. Tem coisa que eu já até excluí, assim. Falo. Gente, mas por que a pessoa persegue tanto? Deve me amar demais. Deve me amar demais. Deve amar demais, demais, demais. Mas, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Eu não quero que vocês me levem a mal. Eu só tava mostrando realmente que algumas pessoas fazem, tipo, por nada. Entendeu? Mas, enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham entendido um pouco, assim, do que também a gente passa. Tem um lado bom. Tem essas partes meio chatinhas. Mas, nessa parte, né. Eu falo, eu não tô reclamando, tá, gente. Eu escolho essa vida. Mas eu acho que também as pessoas não têm esse direito de ficar distribuindo coisas ruins pras outras, né. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Amo vocês demais. Mas obrigada por todo mundo que me apoia, que me trata bem, que me dá críticas boas, construtivas. Isso eu leio, eu tento melhorar, eu tento enxergar coisas novas. Enfim, isso eu recebo de braços abertos, de verdade. Tá bom? Um beijo. Espero que continue me acompanhando sempre. Eu amo vocês demais. Tchau, tchau.